Um grupo de militares de três cidades das regiões leste e nordeste está de volta aos seus respectivos batalhões. Foram quase 15 dias em missão no Rio Grande do Sul, ajudando as vítimas da catástrofe que devastou grande parte do estado gaúcho. Foram muitos os dias em que os barcos se transformaram em viaturas e sinal de esperança para o povo gaúcho. Para os policiais militares de meio ambiente de governador Valadares, as condições climáticas do estado foram o primeiro desafio de adaptação para a missão. A adaptação não foi uma adaptação fácil, porque nós moramos numa região mais quente e encontramos lá um frio de aproximadamente 5 graus. Nós operamos durante aproximadamente 18, 19 horas por dia, num frio intenso, debaixo de chuva. Então não foi uma adaptação fácil, mas a nossa tropa é uma tropa preparada. A gente já tem experiência de trabalhar nesses eventos, então conseguimos concluir a missão e com êxito. A primeira equipe da Polícia Militar de Minas Gerais, enviada ao Rio Grande do Sul, contou com 14 militares. Dez deles saíram das cidades de Governador Valadares, Ipatinga e Teófilo Otone. Foram 15 dias de um trabalho árduo e heróico em um verdadeiro cenário de guerra. Nossa equipe estava com a missão de, primeiramente, salvar vidas, de resgate de pessoas, de animais. E também nós fizemos a missão de combate ao crime organizado, tendo em vista que infratores se aproveitavam da situação para cometer crime de arrombamento, de saque à residência, à loja. Infratores estavam assaltando os voluntários, médicos, veterinários, que estavam no local ajudando. Então nós atuamos também nesse cenário do crime organizado, além de salvar vidas. Os militares mineiros resgataram 101 pessoas e 215 animais. Eles também ajudaram na entrega de 150 cestas básicas. Desde a nossa chegada, antes mesmo do desembarque, a gente já estava sendo recebido pelo povo gaúcho de forma extraordinária. De uma ajuda vindo de um estado tão distante e a gente deslocou para o meio de terra, como se diz, até o estado do Rio Grande do Sul. Então a todo momento que a gente estava dentro da embarcação e falava que era de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais, a gente era recebido com, vamos dizer a palavra, aplausos pela população gaúcha lá, que foi atingida. Enquanto estavam no sul do país, os militares tiveram que subir em telhados, muros, enfrentar correntezas e chuva, além do frio. Mas não foram só resgates os trabalhos. A equipe foi a primeira a entrar em uma área onde o tráfico de drogas atrapalhava os serviços voluntários. Nós conseguimos desarticular uma facção, um local conhecido como Carandiru, onde nós fizemos a prisão de três criminosos lá conhecidos como piratas, piratas que estavam cometendo crimes no local lá, roubando jet skis dos voluntários, embarcações e material pessoal também dos voluntários. Então nós conseguimos fazer a prisão desses três criminosos e fazer a apreensão de uma arma de fogo pistola 380 e de uma arma de fogo, revólver, Caribe Pronto 38. A PM explica que o retorno dos militares não põe fim às ações de ajuda ao Rio Grande do Sul. E após dias de muito trabalho, os policiais afirmam que a missão humanitária foi marcante. Tinha um posto de controle, né? A nossa tropa da Polícia Ambiental era comandada pelo senhor Tenente Ebert, ele que distribuía as missões para cada equipe fazer. A equipe atuava em conjunto, né? A gente fazia as operações, os 14 militares do Policiamento Ambiental, tendo em vista que a gente estava num terreno que a gente não conhecia muito, né? E um terreno assim que o cenário era de... um cenário muito caótico mesmo. Todos os resgates, todas as missões ali me empaquetou bastante, sabe? Devido ao grau de destruição que nós deparamos na região do Rio Grande do Sul. A proporção de atingidos lá, 100 mil casas, então toda a ajuda que a gente pôde fazer lá foi emocionante. Então, uma sensação de gratidão e respeito pelo pessoal lá foi o que me impactou bastante durante a nossa ação lá no estado do Rio Grande do Sul. O que mais me marcou foi a força do povo gaúcho, porque a gente tinha um posto de controle que a gente deparou com bastante voluntários, que buscavam os barcos na água, que carregavam mantimentos para outras pessoas. E a gente, quando entrevistava aquele povo que estava ali na água ajudando a gente, deparava com as pessoas atingidas. Foi o próprio povo atingido que auxiliou também as forças de segurança no trabalho lá. Teve um senhor lá, que a gente até apelidou ele de Capitão do Mar, que auxiliou bastante a gente lá, que ele teve toda a sua residência tomada pela água. Ele perdeu praticamente tudo no local. Então, ou seja, a força do povo gaúcho naquele momento de destruição foi a coisa que mais me impressionou ali. Acredito que com pouco tempo, devido à força deles, eles vão restaurar a vida deles e tentar levar à normalidade. E aí E aí E aí Obrigado.